Veio diretamente da Itália? Diretamente da Itália, Calacata Ouro, Estatuário Venato, Carrara, tudo a preço de banana esse mês, hein? E ainda? Em três vezes iguais e sem juros o preço à vista. O Carrara? 179 reais o metro quadrado à vista, mas e bem que eu vou fazer em três vezes iguais e sem juros? Bom, olha só o painel que ele tem aqui pra você. O que você imaginar em termos de mármores e granitos tem aqui, né, seu Alonso? Tudo, do mundo inteiro. Olha, gente, a nobreza do mármol pra valorizar ainda mais a sua obra, a sua casa e a estrutura que a TME tem pra oferecer pra você é uma coisa impressionante. Realmente é muito grande. Bom, não é à toa que você vai abrir mais duas lojas, né? Mais duas lojas e acabamos de ganhar mais dois prêmios de qualidade e eficiência. Aonde? Na Atene. Telefone 3824-6888, que é da Barra Funda, e 5092-2329, que é de Moema. Vem.